O governo federal vai apoiar obras para garantir o abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, veio pedir ajuda ao governo federal para realizar obras que podem evitar o racionamento de água no norte do estado e na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Pimentel, o sistema de abastecimento de água na região metropolitana da capital mineira, há um ano, tinha 70% da capacidade e em janeiro deste ano caiu para 30%. O governo federal está nos apoiando, tomou conhecimento também da situação, vamos trabalhar agora para reduzir e vamos fazer as obras necessárias para atravessar o ano sem abrir mão das obras de longo prazo. Inicialmente, o apoio do governo federal será para financiar parte da obra que vai aumentar a vazão de água do Rio Manso, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte. A previsão é que a obra seja concluída em novembro deste ano, para beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas. O projeto emergencial é aumentar a vazão para o sistema do Rio Manso, em cima de uma PPP que já existe. As equipes técnicas vão trabalhar agora para definir qual o valor e como o governo federal pode apoiar. O governo federal vai apoiar a realização dessa obra, que tudo indica pode ser concluída até o final do ano. Legenda Adriana Zanotto